Saravá Seu Zé, é isso mesmo galera, acabou o Quaresma e nós começa com quem? Com a energia de Zé Filita na promoção Saravá Seu Zé, da rede Lojas Casa Ciganda e Teacinta é mega promoção pra você, confira comigo e com o seu Zé, Saravá Seu Zé É pós-Quaresma e nós tá na melhor companhia de Saravá Seu Zé e tem promoção, ó, cigarrinho de palha bom pra caramba, solta a fumaça e dura até acabar e é muito barato, de R$19,99 por apenas R$16,99 e nós ficamos como? Com o Saravá Seu Zé, axé brequeté Falou em Seu Zé, falou em Bengala e aqui é o seguinte galera, é tudo muito luxo até as Bengala Olha isso daqui, Bengala de Caveira Olha só, olha só essa coroa aí, show pra bombardeira Bengala de escobras, é isso mesmo Ó essa garra com as bolas de cristal Tudo muito barato e promoção Saravá Seu Zé, de R$399 por apenas R$249 E é o seguinte galera, vem com um punhal dentro É isso mesmo, olha aí pra fazer as magias de riguidum na promoção Saravá Seu Zé Vem axé brequeté O Seu Malandro, Seu Zé A sua malanda acabou de falar comigo e ela falou Eu quero um chapéu novo E só tem aonde? Na casa do cigano e muito barato Tem preto, tem vermelho Preto com vermelho, olha só que coisa linda E de R$59,99 sabe quanto? Sabe quanto? Cigano tá doidão, tá doidão Só R$29,99, todas as cores E ó, Seu Malandro falou comigo Ele quer um novinho pra ter bastante axé brequeté Da casa do cigano Axé, Saravá Seu Zé É Seu Zé que tá chegando Seu menino é que chegou Olha só galera, é vela prêmio Na promoção Saravá Seu Zé E olha só, é produção própria para Vina Pura Mais de 30 títulos que eu criei Isso mesmo Vem fazer seis e patuá no final Na vela, Saravá Seu Zé Branco e vermelho com patuá Erosa Só R$19,99 Tá R$24,00 Mais promoção Saravá Seu Zé Só R$19,99 Axé, bereketeé É conjunto de Mariana Valente, branco e vermelho Lindo, lindão, é pata com saia E tem também Preto e vermelho Mais preto e vermelho Mais preto e vermelho Mais preto e vermelho E tem branco e preto Dubai, Muridia E muito barato De R$219,99 Por R$149,99 É barato É muito barato Porque Saravá Seu Zé Axé, bereketeéé Só R$219,99 É barato Vem Seu Zé Quando vem de Alagoas Toma cuidado com o balanço da canoa E toma cuidado com o quê? Com preço alto Porque aqui é só preço baixo Terno de Zé Pilintra Olha só É terno e calça E tem preto com vermelho Branco e touradão Coisa linda E branco com branco E mais uma cor Branco com vermelho E olha O cu juntinho Só R$399,00 Tava R$499,00 Agora é R$399,00 Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Zé Nesse merece o melhor É Axé, bereketeéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Viu aí? Viu aí? Mega promoção, saravá seus ex, só na rede Lojas Casa dos Ciganos, vem!